Antes de começar o vídeo, só quero avisar, manos, que agora há pouco foi anunciado a atualização de amanhã, que é da versão 12.20, ou seja, uma atualização massiva, e ela vai ocorrer amanhã, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, amanhã de manhã, né, logo cedo, vão ter várias novidades, então fiquem ligados aqui no canal. Agora sim, né, pode começar o vídeo normalmente. Fala, galera! Aqui, quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, hoje é segunda-feira, então, né, para vocês começarem a semana naquele pique maroto, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês. Eu sei que muita gente que me assiste mora em Portugal, e lá, né, o pessoal tem quarentena e tudo mais. Mesmo assim, independente dessa situação, eu quero, né, que a semana seja muito boa para vocês de lá também, né, que seja boa para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. Mas, enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar da loja de itens. Não faz muito tempo que eu comentei aqui no canal sobre o dia de São Patrício, que, no caso, é amanhã, dia 17 de março. E eu falei, né, que perto dessa data vai aparecer na loja com uns itens e skins com esse tema aí de São Patrício. E, de fato, isso aconteceu. Recentemente lançou na loja a skin comum da líder da equipe Trevo, uma outra ursinha, né, no Fortnite, agora dessa vez, custando 800 bucks. Então, uma nova skin de urs, né, só que essa aqui, mano, como dá para ver, tem o rosto bem mais atrapalhado, né. E a outra skin que lançou junto com essa é uma skin rara, também feminina, chamada Akaso, né, como dá para ver aí. E ontem, mano, voltou na loja, não sei se foi ontem ou antes, mas, enfim, a skin comum da Sargenta Trevo Verde. Como eu já comentei no canal, essa skin só aparece na loja perto dessa data. Então, se você gosta dela, aproveite enquanto ela se encontra disponível, né, para você pegar aí na sua conta. E aproveitando aqui o assunto de itens da loja, quem curte música, né, para escutar no lobby, com certeza vai gostar dessa novidade. Que muito em breve vai lançar na loja um novo pacote de música de um gesto que já tem no jogo. Não faz muito tempo, né, que foi criada uma votação lá no Twitter do Fortnite, que eles colocaram três gestos, né, para o pessoal votar e escolher qual a melhor música aí dos gestos. E o gesto mais votado foi o gesto estilo livre, com 47,3% dos votos. Então, olhem só o que eles comentaram hoje no Twitter. E o vencedor foi o estilo livre, compartilharemos a música com vocês assim que sairmos do estúdio. Ou seja, né, possivelmente, aí a música desse gesto vai aparecer na loja super em breve, para você poder comprar e escutar aí no seu lobby. E bom, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre armas do jogo. No vídeo de sábado, eu comentei que possivelmente vai ter um mini-evento do Deadpool no finalzinho dessa temporada, quando a skin dele, né, for liberada oficialmente. E nesse evento, se tiver, quase certo que vai ter um novo design do ônibus de batalha, assim como ele desenhou, né, na carta que ele escreveu para Epic Games, e também uma nova arma do Deadpool, né, que no caso, são suas pistolas duplas. E é justamente sobre essa arma que eu quero falar agora com vocês. Porque olhem só, já foi encontrado dentro dos arquivos as estatísticas dessa pistola dupla, e como dá pra ver, vai ser uma pistola bem potente até. O dano dela de perto é de 43, esse dano é no peito, tá, não é de headshot, o dano de média distância 36.55, e dano de longa distância 32.25. Tamanho do pente, 18, e tempo de recarga 2.7 segundos. E, manos, essas estatísticas são exatamente idênticas aí as estatísticas das pistolas dupla lendária, que foi lançada no jogo há muito, muito tempo atrás. Então, ela vai retornar no jogo no finalzinho dessa temporada, né, possivelmente, só que, claro, né, com o design do Deadpool. Então, se você gosta aí de pistola dupla, né, fique ligado que ela pode voltar no jogo nessa temporada por tempo limitado, só que, por enquanto, nada confirmado. Se tiver outras novidades, informações, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E outro assunto que eu separei aqui no vídeo a respeito de armas, é sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário adnap727. Ele colocou nessa imagem uma sugestão para as máquinas de aprimoramento, né. Todo mundo tá ligado que, há um tempinho atrás, eles lançaram uma função nessas máquinas, que é a substituição de arma. Que você consegue, né, trocar uma arma por uma arma um pouco diferente. Por exemplo, um rifle de assalto comum para um rifle de assalto pesado. E, tipo assim, não sei por que, até hoje, a Epic Games não explorou um pouco mais essa nova função das máquinas de aprimoramento. Por isso que a ideia desse usuário é justamente ter mais opções de armas na função de substituição. Por exemplo, você substituir uma pistola comum por um canhão de mão, uma pump por uma espingarda de cano duplo, uma tática por uma espingarda pesada e uma bazuca por um míssel ter ligado. São armas, né, que se encontram no cofre atualmente. E eu dei uma olhada nos comentários e o pessoal gostou demais dessa ideia, a não ser pelo míssel ter ligado. A galera acha, né, que fará mais sentido, por exemplo, você trocar uma bazuca por um lança-granadas. De qualquer forma, eu achei uma ideia bem legal, né, pra falar sobre isso aqui no vídeo também. E, sinceramente, eu também acho que a Epic Games não tá dando tanto valor a essa função nas máquinas de aprimoramento. Porque, atualmente, você só consegue fazer isso com os rifles, tá ligado? Eu acho que seria muito legal se você pudesse trocar uma espingarda, uma bazuca, uma sniper. De qualquer forma, né, apenas uma sugestão. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que essa ideia, né, poderia ser implementada no futuro aí do Fortnite. E, rapaziada, hoje completa exatamente 36% aí, né, da evolução aí, enfim, do andamento dessa temporada. Ou seja, já passou mais de um terço dessa temporada. Então, comentem qual nível você está atualmente. Sendo bem sincero com vocês, se eu continuar nesse ritmo, eu acho que eu não consigo chegar no level 100 nessa temporada. Só que, claro, né, que pode ser que no finalzinho da temporada, a Epic Games estenda essa temporada em algum tempo a mais, né, duas semanas, um mês. Eu não duvido que isso pode acontecer, né, de qualquer forma, eu acho que aquelas skins, né, douradas que você consegue em níveis muito mais acima. Como, por exemplo, a skin do Bananão Dourado somente no nível 300, vão ser skins extremamente raras. Já que nessa temporada tá muito mais difícil de você opar em comparação, por exemplo, com a temporada passada. Então, comenta aí qual nível você está, se você acha que você consegue pegar, pelo menos, aí algumas skins do passe na versão dourada. E, manos, na última atualização, teve uma pequena mudança no mapa, que eu não acho, né, que tem a ver com a história do jogo nessa temporada, mesmo assim, é uma mudança bem interessante feita pela Epic Games. Que, tipo assim, no comecinho dessa temporada, você podia encontrar lá dentro da agência uma sala, e nessa sala tem uma mesa grande e várias cadeiras brancas, e na ponta, uma cadeira dourada, né. Que, claro, é a sala de reunião da agência aí com os agentes e tudo mais, que aparece até numa cena do trailer dessa temporada. E a cadeira dourada que fica na ponta da mesa, obviamente, é a cadeira do Midas. E, tipo assim, logo depois, né, aí da última atualização, essa cadeira dourada sumiu de dentro dessa sala na agência, e agora você encontra ela aí numa canoa, exatamente. Então, possivelmente, alguém está roubando a cadeira dourada do Midas. Eu percebi que algumas pessoas comentaram que essa cadeira foi roubada pela organização da Sombra, e sim, né, faz um certo sentido, já que a Sombra é inimiga da Espectro, e, digamos que é a organização maligna da história dessa temporada, só que eu, sinceramente, não acho que essa pequena mudança tem alguma coisa a ver com a história do jogo ao longo dessa temporada, só que, claro, eu não duvido nada da Epic Games, e apenas a minha opinião também. Então, se você acha que essa cadeira tem alguma coisa a ver com a história do jogo no finalzinho da temporada, deixe aí embaixo nos comentários, quero saber as teorias de vocês também. E uma coisa muito importante a ser comentada aqui no vídeo, Anas, é sobre a assistência de mira dos controles legado. Na semana passada, a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo, que na sexta-feira, né, que passou agora há pouco, essa função ia ser removida do jogo. Só que acabou não sendo removida, eles adiaram a remoção. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. A configuração de assistência de mira dos controles legado será mantida por mais um tempo. Atualizaremos vocês assim que a configuração for removida. Então, né, se você joga com assistência de mira nos controles legado, ela ainda não foi removida do jogo, né, mas é possível que em breve ela vai ser removida. Mais detalhes, se eles comentar, eu vou atualizar vocês aqui no canal também. E uma coisa que os Lickers voltaram a comentar do nada, simplesmente do nada hoje, foi a respeito do passe anual 2020. Todo mundo já tá ligado o que é esse passe. Ele foi vazado no finalzinho do ano passado, uma parada bem inovadora até no jogo. Só que ele acabou não sendo lançado no jogo, né, foi cancelado pela Epic Games. Só que hoje os Lickers vazaram como que ia ser a animação desse passe, caso você comprasse na conta. Além de você ter direito a todos os passes de batalha ao longo desse ano, né, custando 7.800 bucks, você também ia ganhar 7 itens gratuitos na conta. E a animação que você ia ver na sua tela é exatamente essa. Olhem só. Como deu pra ver, de fato, então, você ia receber 7 itens gratuitos, né, 3 skins, 3 mochilas e 1 picareta. Só que uma coisa que eu acho interessante é que até hoje a skin da Brilliant Bomber não foi lançada na loja. A skin da Lhama e a Astra, né, já foram lançadas há um tempinho atrás, mas eu não sei por que essa skin da Brilliant Bomber não foi lançada. Talvez é uma skin, né, que a Epic Games tá esperando pra ser lançada aí. Talvez fazendo parte de uma promoção, né, uma outra promoção que não seja o passe anual 2020. De qualquer forma, um detalhe bem bacana. Se você, né, gostou muito da ideia do passe anual, né, que ele acabou não sendo lançado, essa seria a animação que aparecer na sua conta, caso você comprasse ele, né, como eu disse. Se ele tivesse sido lançado aí no Fortnite. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit que mostra uma parada muito, muito sinistra com o bot durante uma partida. O cara, né, que tava gravando o vídeo, ele tava lá em Chaminé Chamoscantes e todo mundo tá ligado que lá você consegue voar, né, aí com o Sasa Delta. E tipo assim, tava lá, digamos que flutuando um bot de cabeça pra baixo. E ele tava vivo. Uma cena bem, bem bizarra. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Sinceramente, eu achei esse vídeo bem engraçado, mas ao mesmo tempo bem sinistro também. O bot ali, né, voando de cabeça pra baixo. Atividade paranormal, né, acontecendo aí no Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gosta muito do Deadpool, né, possivelmente quando a skin for lançada oficialmente no finalzinho da temporada, vai ser liberado aí por tempo limitado uma pistola dupla dele. Só que como eu disse, né, apenas vazamento, nada confirmado por enquanto. E também se você acha interessante ter mais armas aí na função de substituição de arma nas máquinas de aprimoramento, como mostrei aqui no vídeo também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande pros seus amigos que adoram saber das notícias e novidades para lhes deixar nos comentários as opiniões deles sobre os assuntos aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!